Aquele pico, minha família, ó Bailão das Cretinas, mais tarde, mais tarde pau quebra, valeu Alô, Manteigão, alô, Bicudinho, alô, Castelo Começar, já deu de certo Pau no cu do mudou Vamos nessa, vai ver, vamos nessa Vai começar, vai começar A partir de agora, Tavares vai ritmar De quatro, vai Vem fudendo, Alho Olha mais aí de novo Toma Toma, 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 toma Deixa o que na linha Pica de papo Pica de papo Pica de papo Deixa o que na linha Deixa o que na linha Deixa o que na linha Porra na buceta e porra na buceta Sabo, 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 sabo Olha só, olha só, é no piqui do vapo vapo que tu vai ficar de 4 Eu vou fazer contigo o que o Flamengo fez com o Vasco Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Fica de 4, de 4 Fica de 4, de 4 Pode botar pra ir te mal É pau na chota, pau no cu 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 Ô mulher, não sei o que tu gosta É pau no cu, é pau na chota Ô mulher, não sei o que tu gosta É pau no cu, é vai ser pau na chota Vamos nessa, vamos nessa A tropa do Novin te quer Aqui na mangueirinha Aqui na mangueirinha Sabe o que eu queria Só a bucetinha Vamos nessa bucetinha Vamos nessa bucetinha Só que é gostoso Fica de 4 Ela não pode ver o envolvido Que a buceta dela pis Pega a visão Lucas Famosinho no YouTube É outra parada, entendeu? Mas bateu Mas bateu Mas bateu Mas bateu Mas bateu Vamos nessa aí Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Ela é novinha E já tem Só tem 15 anos E já tem Eu sei que eu tenho Palavra me dá Eu sei que eu tenho Palavra me dá Então vai no chão Vai no chão Então vai no chão Então vai no chão Você tá com bucetão Vai Vai Vamos nessa Palavra me dá no chão Palavra me dá no chão Caldeta, 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 caldeta Moocicocet, ladrão de cara, moocicocet, ladrão de cara Vai na pista, rouba tudo, se deixa... Moocicocet Poicocet Ela gosta de quote Segura, mole! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.